Enquanto a garotada aproveita as férias escolares, os papais e as mamães têm que fazer contas e estudar bastante, sabe pra quê? Pra comprar os materiais escolares. É, o pessoal já tá fazendo pesquisa aí, meu filho. Tem que economizar, não ficar complicada a situação. O Murilo tem 9 anos, vai fazer a 4ª série e já escolheu a mochila. Será que vai dar pra levar tudo aquilo ali? Não sei. É ela que decide, né? Que ela tem tanto dinheiro. É ela que tem o dinheiro em casa? Eu também tenho, mas é bem pouca, bem pouca. Ah, é pouco o seu dinheiro? Agora, eu tô vendo que a bolsa que você escolheu é uma das melhores. Foi bem o ano passado nas notas, como é que tá? Como é que foi? Ah, foi bom, foi bom. Tirei. Foi bem merecido. Foi merecido mesmo, mãe? Foi, bem dedicado na escola. A Elis e a filha ainda estão escolhendo, porque tem que encontrar o melhor preço. Tem que pesquisar, né? Na atual situação, a gente tem que pesquisar todas as coisas, a gente comprar. Agora, Bárbara, você já escolheu a sua bolsa, o seu caderno? A bolsa eu já tô decidindo por essa aqui, já. Agora tem que convencer a mãe. Pois é, ela que paga. Assim como elas, muitas outras pessoas aproveitam esses dias mais tranquilos para pesquisar ou comprar os materiais. Semana que vem a expectativa é muito grande e aqueles que já se anteciparam vão evitar fila para atendimento, enfim. Deixar para a última hora, né? O movimento é muito grande. Já tá, movimento já. E vamos falar a verdade. Comprar o material é muito divertido, não é, Carol? Muito divertido e muito legal. Eu gosto muito de estudar. Toda essa animação acaba se tornando um aprendizado, quase uma aula de matemática. Eu gosto de trazê-los, porque eles começam a ter ideia do valor, noção de economia, do que vale a pena, para a gente ficar no intermediário. Vai te dar nota boa esse ano? Vou. Bom, a gente vai dando mais dicas aqui nos próximos programas de economia na hora de comprar o material escolar, viu, gente? Tem que ficar atento. Tem que pesquisar. A diferença de preço de um mesmo produto, de um local, de um estabelecimento comercial para outro, ela varia muito. É muito grande. E a criançada fica contente, né? Quando ganha um materialzinho escolar diferente.